Boa noite meu amigo vascaíno, boa noite minha amiga vascaína, estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal do YouTube o nosso Vasco, que hoje está pegando fogo nos bastidores, é pessoal, o Vascão está com a dívida tremenda então vamos lá, primeiramente começar um cafezinho ou um chazinho para você aí, bora lá, tamo junto então, 832 milhões de dívida, isso no balanço de 2020, 2021 está em exercício ainda então, dívidas estão entrando, mais dívidas trabalhistas, temos aí Ribamar, temos aí o Matos lá que botou agora uma dívida milionária também, enfim, espetinho, tudo está vindo, dívida antiga que foi produzida e vai cair ainda para frente, dívidas que não foram pagas, que vai vir juro em cima de juro nossa, só tem uma solução, nós vascaínos levantarmos uma bandeira branca e começar a ajudar mas de que forma? Eu não acredito nessa diretoria atual, porque eles pegaram um clube que, né, essa gestão financeira já está há dois anos lá, que estava com 582 milhões e passaram para 832, né, em dois anos aumentaram os 125 milhões por ano, né, que gestão financeira é essa, que entrou receita e tal e ainda veio mais dívidas, né, sócio-torcedor bombou, foi injetado uma grana de mais ou menos 20 milhões pelo sócio-torcedor, e daí? A transparência disso tudo, como acreditar? É difícil, é, não tem, é, ah, pede credibilidade? Sim, realmente concordo, ah, ah, é, salgado, leve, em quem seria melhor? Hoje, o representação atual para invocar a torcida, para chamar, aclamar a torcida, né, para apoiar seria o leve-se-ame, sem dúvida, tá, o leve, levaria essa. Mas será que fazer, é, uma campanha, né, num time que está com 832 milhões de dívidas e ficar discutindo quem seria melhor? Ou a melhor opção seria nós levantar uma bandeira branca, né, nós torcedores, a, apoiar uma representação, tá, entrar, é, juntamente com a diretoria atual, legal, tá, assinar termos e fazer uma comissão que vai acompanhar esse dinheiro que vai entrar? Não seria uma melhor, né, maneira de a gente se livrar da dívida até o final do ano? A torcida do Vasco é apaixonada, a gente já sabe, 20 anos sofrendo por várias gestões, tá, sem levantar, né, bandeira, porque eu sempre falo que não tem o político de estimação, e sim o Vascão no coração, tá, então, né, o que seria melhor para nós? O que que nos convém? Ficar brigando por política ou a gente ir atrás de uma solução e botar em prática? Pois é, é isso aí, 832 milhões de dívida, em média aí por ano, 125 milhões, 150 milhões aí, tá acrescentando, ou seja, se nós continuar nesse ritmo, ano que vem a gente vai estar com 1 bilhão. Então, lida aí, como é que vai ficar? Vamos afundar? Não podemos, tá, o Vasco é mais que isso. Nós, vascaíno, temos que levantar a bandeira branca e ir para cima, cobrar uma solução, tá, que seja envolvida através, nossa, torcedor, diretoria, que vai dar o canetaço, que vai assinar, que vai pagar as dívidas, mas nós podemos levantar a bandeira branca e montar a comissão, botar lá dentro para fazer algo pelo Vasco, porque senão vai se acabar, tá, em dívidas, tá, porque cada jogador que está passando leva uma bolada, cada contrato uma bolada, daqui a pouco podemos até perder São Genuário, então é melhor nós, nós, se nós unirmos forças em prol a um time, uma bandeira branca, sem olhar partido, sem ficar brigando por poder. Esse é o meu ponto de vista, 832 milhões, isso que vai vir mais ainda de 2021. Olha, só uma live ao vivo com um contador, vários contadores para a gente poder botar no papel e estar projetando o que nós podemos chegar lá na frente com um montante da dívida, porque as receitas estão diminuindo devido à imagem negativa que isso tudo repercute e afasta patrocinadores. Os patrocínios que aparecem são pequenos devido à imagem negativa que é produzida, tá, agora nós unidos, nós todos unidos, uma bandeira só, a hora que isso começar a levantar aquelas bandeiras igual foi feita agora recém no sócio-torcedor, eu duvido qual é a empresa que não vai querer fazer parte desse projeto, de uma bandeira branca, de um torcedor unido, aí vem tudo, vem tudo e vamos prosperar, vamos andar com um time melhor, com uma qualidade de recursos melhores para botar no clube e aí sim, depois pode vir uma reforma de São Januário, mas antes disso, vamos pagar a conta, vamos honrar o que devemos para não ficar passando vergonha. Valeu! Amanhã tem um jogo às 15h15, não percam depois do jogo, tem aquela live para a gente discutir, para a gente brincar e comentar sobre o futebol apresentado. Valeu! Boa noite aí, fiquem com Deus e vamos nos unir, vamos promover algo que traga, que acrescente para o Vasco, não a desunião. Valeu! Tamo junto, aquele abraço, fui!